O Conselho de Administração da Petrobras nomeou Fernando Borges para ocupar a presidência da empresa. Até então, diretor executivo de exploração e produção da companhia, Borges fica como presidente interino até a eleição e a posse do novo presidente da estatal, Caio Mário Paes de Andrade. José Mauro Coelho pediu demissão do cargo de presidente da empresa na manhã de ontem.